Rapaziada, há mais de um ano atrás, mais precisamente, no dia 14 de abril de 2020, eu postei um vídeo mostrando aí as skins mais desgastadas do CSGO E o que define o desgaste numa skin, só pra quem é, tá ligado, o newbie Newbie no bom sentido, tá guys? Não tô vendo ninguém, newbie de inovar, enfim Float é o número que define o desgaste da skin, quanto maior esse número, mais desgaste a skin terá Eu postei o vídeo ano passado, de lá pra cá o ranking foi atualizado Eu vou tá mostrando aqui quais são as 6 skins com os maiores floats do mundo Por que as 6? Porque elas seguem um padrão de float, né? Então, é... todas tem exatamente o mesmo float, os mesmos 20 dígitos seguindo a mesma ordem, tá ligado? É bizarro Que no caso é o float 0.9999998079071 As 6 skins mais desgastadas do mundo possuem o mesmo float, que é bizarro E dessas 6, duas pertencem ao McLaren, que é um cara que coleciona skins com floats altíssimos e baixíssimos Mas principalmente altíssimos Sexta colocação, quais são essas skins? MP9 Aérea Preta, essa que já estava no ranking do vídeo que eu fiz um ano atrás, né? Olha esse float, mano, altíssimo Quinto lugar, AK-47 Port de Elite, que também estava já no ranking, no vídeo do ano passado E, cara, essa é sensacional Porque o cara colou adesivos, desgastou os adesivos dourados E combinou perfeitamente com a cara Eu acho essa skin de uma genialidade do caramba Quarta colocação, MP45 Instrução Aqui o float, tá ligado? Gigantesco O cara colou adesivos Metal Scare Terceiro lugar, XM-M14 Cavala Pra mim, Cavala é outra coisa Ó, float altíssimo Segundo lugar, SSG-08 Mainframe Essa skin com certeza não estava no ranking do ano passado, por quê? Porque ela faz parte da coleção da Fracture Case Que foi lançada, se não estou enganado, no início do segundo semestre do ano passado Ou no final do primeiro semestre, enfim E, pô, é uma skin que tem um float altíssimo Embora não pareça, porque é aquele tipo de skin que o desgaste Não acaba tirando aí parte da pintora, da ilustração Ele apenas diminuiu o brilho da skin E, em primeiro lugar, só deixando bem claro Que eu não sei o que define a ordem dessas skins aqui no database Visto que todas possuem o mesmo float Mas, segundo o database Essa, Pepe Bizon, é a skin mais desgastada do mundo, né? Tá aqui, é isso Eu queria muito ver uma WP Asimov com esse float Porque a Black Scope com mais noves Depois do ponto que existem Acho que possui quatro noves É, essa daqui é a Asimov mais desgastada do mundo Ela possui cinco ou seis noves? Um, dois, três, quatro, cinco Cinco Loucura, loucura